Fala rapaziada, Nato do Mato mais uma vez com vocês aí pessoal Tô num novo lugar aqui onde o parceiro Sassá trouxe pra conhecer Pensa num lugar lindo, ó Logo ali embaixo é uma nascente Aquilo é uma nascente E assim que nós chegamos aqui Voou uma jaó da gente É um lugar muito preservado É visível pra quem conhece de mato Muito visível que o mato tem muito bicho A gente já viu alguns carreiros aqui de De paca, de tatu, preto E tem várias descidas de outros bichos aí que descem pra beber água Então o lugar é muito top, cara Muito massa mesmo Uma mata bem preservada Lugar lindo Tô aqui na região de Goiás Fica próximo de Brasília mesmo Não fica tão longe de Brasília não Mas é show de bola Muito massa mesmo Uma mata bem preservada Lugar lindo Tô aqui na região de Goiás Fica próximo de Brasília mesmo Não fica tão longe de Brasília não Mas é show de bola Meu amigo Sassá tá ali em cima Mais uma vez Falam pra galera aí Pessoal, a gente usa a carabina Eu tenho uma carabina Tenho carabinas de pressão Nós usamos a luneta com o scope can lateral Usamos pra fazer filmagens Mais uma vez lembrando aí pra galera Que a intenção da carabina não é de abater animais É só uma forma de entretenimento aí Beleza, turma? E é isso aí Bacana ou eu passei o Sassá? Bacana, firme e forte Ó O Sassá não mente não, tá, pessoal? Nunca aprendi Pronto Meu pai não me ensinou a mentir Pronto Falar a verdade E aquela história da traíra Que você falou que você pegou aqui De 5 quilos 5 quilos e meio 5 quilos e meio Aqui é uma nascente, turma Isso aqui é uma nascente Ele disse que pegou uma traíra de 5 quilos e meio aqui Fala pro povo aí Só não pego peixe de 7 quilos Porque 7 quilos é a conta do mentiroso Eu só pego de 5 quilos, 6 quilos, 8 quilos 9 quilos, 10 quilos Mas de 7 eu nunca peguei Porque é a conta da mentira E eu não sou mentiroso É ele que tá falando, né? Então bora andar Bora andar, senão o povo vai Senão o povo vai te crucificar aqui Falando que você é mentiroso É isso aí, galera Acompanha mais aí Bora ver o que a gente acha aqui Bora, moço Sobe no pau aí Tá com medo de subir no pau? Aquele carreiro Aquele carreiro ali Eu já fiz aqui Qual? Lá em cima? Lá em cima Já fio lá? Tá lindo Show Pera aí, só um minutinho, Sassá Nós vamos filmar essa passagem bem aqui Pera aí Olha lá, rapaziada Vai lá, Sassá A árvore caiu Uma pro lado Outra pro outro Só pra você ver, cara Que impressionante É mesmo Olha só São duas árvores Uma caiu pra lá Fez a passagem Sassá tá passando lá O homem é bruto Limpando o caminho E a outra caiu pra cá Olha só Caiu pra cá Que interessante Deixa eu botar a câmera Na cabeça Pra nós passar E lá vamos nós Show de bola, rapaziada Acompanha nós aí Acompanha nós aí Acompanha nós aí Acompanha nós aí O horário Agora são as duas horas da tarde Mais ou menos Esse horário Geralmente as jaós Elas Não cantam muito O horário que elas mais cantam É de manhãzinha Ou Depois das quatro horas da tarde De quatro até anoitecer Esses são os horários Que elas cantam mais Mas ainda assim Nós estamos Piando aqui Pra ver se alguma Responde Pra nós podermos ter aí Uma oportunidade De talvez filmar pra vocês Beleza, turma? É isso aí Acompanha nós A caminhada vai ser boa Acompanha nós Acompanha nós Estirei aqui, pessoal Olha como está Olha como está limpo Olha como está limpo esse tireiro aqui Olha isso Está limpo, limpo, limpo Pegada de bicho Isso aqui provavelmente é O tireiro de paca Onde as pacas estão passando Lugar chique demais Rapaziada Só uma? Só não pode é cair, né rapaziada Se cair a queda é alta Não passa do chão não Mas as pacas não estão andando aqui não É isso aí rapaziada Nós viemos aqui só para dar uma caminhadinha O Sassá aproveitou e pegou aqui uma palha para dar uma limpada na bate-bucha dele Espanta cachorro E nós vamos voltar Dizendo ele que corta sereno Mas acho que para mim é isso, espanta cachorro Mas é isso aí Show de bola rapaziada Uma caminhadinha rápida aqui Com um amigo Sassá Top demais Deixa seu like aí Para garantir, beleza? Se não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho das notificações Para mais vídeos Valeu rapaziada Forte abraço Tchau